Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador Floriano nos instiga a fazer um debate que eu acho que é importante nesse momento de debate da nação. Eu queria primeiro pegar um aspecto que ele tem insistido ultimamente, que a popularidade do presidente Lula decorre apenas da propaganda. Se fosse assim, vereador Aguinaldo Timóteo, o governador Serra teria a maior popularidade da história. Eu vou ler os dados, vou ler os dados. Dados de gasto com publicidade e propaganda do governo Serra. Em 2006, último ano do governo Alckmin, se gastou R$ 49.790.000 de propaganda, só do executivo, sem contar as várias empresas, Sabesp e tudo mais. 2009, vereador, mais de R$ 300.000.000 de propaganda. Seis vezes mais do que se gastou em 2006. Seis vezes mais. Isso é obra do PSDB. Obra do PSDB, o aumento brutal da propaganda no estado de São Paulo. Para quem assiste a televisão em São Paulo, percebe. A linha do metrô em São Paulo tem para todo canto. Em 20 minutos você vai estar do Grajaú e Itaquera. Só que daí você vai procurar a linha e não tem a linha. Na verdade, continua aquele ritmo lento. De um quilômetro, um quilômetro e meio. No máximo, dois quilômetros por ano de metrô. Quando a cidade precisava de pelo menos dez quilômetros por ano. Um ritmo mais forte, um compromisso maior com o transporte coletivo. Então, vereador, mestre em transformar os dados, pode refutar esses dados. Por favor, vá buscar os dados do governo federal e vamos fazer o debate. Sobre o Minha Casa Minha Vida. Eu apresentei os dados aqui, infelizmente não os tenho em mãos. Mas são mais de 560 mil casas já contratadas no Brasil inteiro. É verdade que o programa Minha Casa Minha Vida tem várias faixas de renda. De zero a três salários mínimos que precisa necessariamente da parceria da prefeitura e dos estados. Porque além do subsídio do governo federal, é necessário que as prefeituras e os estados apresentem e doem os terrenos, como boa parte dos estados e das prefeituras estão fazendo. O vereador outro dia argumentou que São Paulo não tem terreno. Não é verdade. Nós fizemos um debate, tem um debate nos jornais, sobre 5 milhões de metros quadrados em Pirituba para construir o Piritubão. Tem área ou não tem área? 5 milhões de metros quadrados para construir o Piritubão. Então, espero que o governo Kassab, que o governo Serra, possa contribuir com Minha Casa Minha Vida, doando os terrenos, fazendo a parceria necessária com o governo federal, para que o programa, de fato, atenda a maioria mais pobre dos nossos cidadãos. Principalmente na faixa de zero a três salários mínimos. Mas é um programa exitoso, exitoso por todo o Brasil. Talvez não tão exitoso em São Paulo, porque não existe a vontade política, pelo menos não tem se manifestado de maneira clara, em relação à prefeitura de São Paulo, ao governo de São Paulo. Então, eu queria reiterar aqui, que estamos dispostos a fazer qualquer tipo de debate com o vereador Floriano. Mas, o vereador Floriano, vamos fazer um debate concreto, com números, com tranquilidade, tentando não nos contaminar pelo clima eleitoral. Porque eu prezo bastante o vereador Floriano, ele tem uma grande virtude, que ele enfrenta o debate. Essa é uma virtude fundamental. É um vereador que não se baseia por pesquisas. E um homem público não pode se basear por pesquisas, tem que se basear por convicções. E essa é uma admiração que eu tenho o vereador Floriano Pêsaro. Mas acho que a gente tem que fazer um debate um pouco mais calcado na realidade dos fatos. Se o governo Lula tem essa aprovação, não se deve à propaganda. Se deve que a gente tem hoje um povo com uma vida melhor. É um governo que fez o país crescer com distribuição de renda. Coisa que não aconteceu no nosso país há décadas. É a situação internacional, é mundial, é o real. Pode ser tudo isso. Pode ser tudo isso, é um pouco de tudo isso. Mas, fundamentalmente, é uma opção política por distribuir renda. Por aumentar o salário mínimo acima da inflação. Por ter o Bolsa Família, por ter aumento real de salário. Isso que permitiu aumentar o poder de compra. Isso que permitiu o Brasil enfrentar a crise. Isso que permitiu gerar emprego. Isso que permite, na prática, que a vida do povo melhore e tenha essa sensação de satisfação. E a vida do povo, vamos falar a verdade, ainda está longe do ideal. Está longe do ideal. E todo homem público no Brasil tem que batalhar para que a gente avance ainda mais. Mas a gente tem que partir das nossas conquistas. E não tentar desmontá-las. Porque elas, de fato, existem. É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.